Amigos e amigas telespectadores, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo e desta vez a polêmica referente à implantação do estacionamento rotativo nas ruas do município de Nova Friburgo. Uma grande polêmica, principalmente, no sentido que o estacionamento fosse por meio de uma entidade filantrópia, como antigamente a CEL, em que contratava os chamados meninos patrulheiros, que eles ficavam nos estacionamentos rotativos, cobrando por hora de estacionamento e o dinheiro revertido para pagar esses adolescentes. Eu lembro que na época vários adolescentes tiveram, conseguiram um emprego e ali ajudavam no sustento da família e também para a compra de uma roupa melhor, de um calçado melhor, também a questão de um celular, de uma televisão, de um computador, além de fazer cursos, né? Eu lembro muito bem que um amigo meu na época, ele fez um curso e acabou trabalhando na Telemar hoje, a Oi, né? Conseguindo assim, com o dinheiro que recebia do estacionamento, fez um curso de técnico, se formou e foi trabalhar na Telemar hoje, a Oi, né? Então, são situações que o poder público deve pensar em função até da crise. Se realizar a privatização para uma empresa privada, ou seja, que quer só saber de lucro, não vai ter um compromisso social com a comunidade. Creio que o melhor modelo seria, de fato, uma instituição sem fins lucrativos, controlar o estacionamento rotativo e, nisso, empregar esses menores adolescentes, dando a eles a oportunidade de um trabalho digno, né? O menor aprendiz, ajudando no sustento da família e, como já disse, também para as suas despesas pessoais. Mas, infelizmente, o que está se discutindo é justamente o contrário. É realizar a privatização, colocar uma empresa privada visando só lucro e a população que se dane, né? O deputado Anderson Nogueira está até realizando uma movimentação, né? Deveria fazer a mesma movimentação, deputado, em relação a águas de Nova Friburgo, que nunca viu o senhor nas ruas. E o Glauber Braga também realizando manifesto em função do valor altíssimo da água, da cobrança da taxa de religação altíssima, que chega hoje a quase R$ 170,00. O indivíduo que atrasou a água é cortado o fornecimento e, para religar, R$ 170,00. É só para tirar um lacre, ganha-se R$ 170,00. Infelizmente, no final do governo de Saudade Braga, todo mundo lembra disso, se fez um aditivo e que, infelizmente, beneficiou a água de Nova Friburgo, aumentando os seus lucros e a população acabou ficando com a conta. Então, queria ver esses dois deputados, né? O Anderson Nogueira e o Glauber Braga, mostrando de uma forma isenta, realizando manifestações, organizando manifestações referentes à água de Nova Friburgo. Quer dizer, a gente está passando pelo momento difícil, né? Seja do lado de um prefeito, que é o pior em 200 anos, o Renato Braga, seja também nossos deputados, que vêm fazendo muito pouco em relação à nossa população. Ignora esse problema da água, como já disse, né? Não fala uma vírgula a respeito da água de Nova Friburgo, ou seja, está aí ao bel prazer, cobrando taxas absurdas, é esgoto, é religação, 170 reais, é o valor da água, a cobrança da tarifa de água, altíssimo. Mas, com um deputado que ganha os seus milhares de reais, né? Tanto o Anderson Nogueira como o Glauber Braga, não deve estar fazendo falta, né? Nos bolsos deles, em relação ao pagamento da tarifa de água, né? Mas, para a grande maioria da população, dói no bolso, né? O assalariado, que ganha 927 reais, se o valor da água fosse um valor razoável, com certeza iria sobrar alguns reais por mês, que daria para comprar alguns litros de leite, pães, etc. Mas, infelizmente, essa é a política dessa gente que se encontra administrando nosso país, nossa cidade, e cada vez mais o nosso povo, nossa gente, fica se perguntando, será que a gente precisa de políticos? É tanta despesa para a gente pagar, e essa gente só sabe fazer maldade conosco. Então, por isso que a política vem sendo tão rejeitada em todo o país. Nosso telefone é 2522-9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.